Menos grito, mais poesia Menos rima, mais melodia Menos drama, mais alegria Não, 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 não quero mais O inferno que você me traz Me tira desse filme Desse roteiro crago Me tira desse filme O que sabe sobre o amor Menos medo, mais certeza Menos caos, mais leveza Mais beleza Não, não, não quero mais O inferno que você me traz Me tira desse filme Desse roteiro crago Me tira desse filme Desse roteiro crago Me tira desse filme Desse roteiro crago Me tira desse filme O que sabe sobre o amor Quem disse? Tem que ter dor Em que livro você leu O que sabe sobre a dor O que sabe sobre o amor 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 O que sabe sobre o amor